Oi meu jardim, eu não resisti, eu vim aqui tomar um cafezinho e eu tinha que falar para vocês, cada vez que eu vejo um inscrito, eu fico tão feliz, tão feliz, é como se eu tivesse ganhando uma flor rara no meu jardim. Beijo no coração, Deus abençoe, continue compartilhando, continue dando like e bora lá se inscrever. Deus abençoe e uma noite maravilhosa. Bom descanso.